O livro que vos trago hoje é uma obra curiosíssima sobre os primórdios de Macau. Uma época que durou mais de um século, durante a qual não havia médicos, havia apenas buticários, que era como se chamavam então os farmacêuticos. E claro, eles lá iam fazendo o que podiam, mas nem sempre com os melhores resultados. Os buticários eram os do Colégio de São Paulo, adjacente às ruínas, e os do Convento de São Francisco, o edifício cor-de-rosa que alberga atualmente o comando das Forças de Segurança de Macau. De vez em quando, lá vinha algum médico nas naus do Japão ou da Índia, ou noutros navios que a portavam, e que eram chamados à terra para tratar dos aflitos, sangrar os doentes e receitar as mesinhas apropriadas. O primeiro médico terá sido um francês que curava exatamente no Convento de São Francisco e de que ninguém registrou o nome para a posteridade. Ora, as mesinhas ou vinham de Cantão, das farmácias de medicina tradicional chinesa, que era mais perto, ou então da Índia. E é das da Índia que Ana Maria Amaro aqui trata, e da Botica de São Paulo. Introdução da Medicina Ocidental em Macau e as receitas de segredo da Botica do Colégio de São Paulo. E então, aqui estão as receitas de segredo. Torral de coisas que se iam de mandar cada ano da Índia para provimento do Colégio de Macau para a Botica constam. Um boião de vinho de açúcar rosado, meia mão de amêndoas, uma mão de passas, duas canadas de água rosada, coisas que iam de vir da Botica de São Paulo de Goa, duas canadas de água de rebassas, uma canada de água de funcho, uma canada e água de borragens, letuário rosado, luxuário de mesui, xarope rosado, meia canada, xarope de violas, um quartilho. Ora bom, o que é que seria isso do xarope de violas? E a autora Ana Maria Amaro. Dizem que foi uma professora inesquecível para diversas gerações de alunos de Macau. Precursora da Escola Cultural, mobilizou a comunidade educativa para récitas, para o teatro, para o jornalismo, sobretudo para o experimentalismo científico em trabalhos de campo. Parecia que o conhecimento de Macau também entrava pelo currículo dentro. Tinha duas licenciaturas, uma em Biologia e outra em Antropologia Cultural e Social, para além do curso de Ciências Pedagógicas. Por isso, lecionava Ciências Naturais e Geografia. Regressou a Portugal em 1972 para nunca mais voltar a Macau. Doutorou-se no Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa com uma tese sobre a medicina popular em Macau. Curiosamente, também, esta tese nunca foi publicada. Iniciou, então, uma nova carreira, docente, da qual se jubilou como professora catedrática. Desenvolveu uma intensa atividade científica em torno de Macau e dos estudos chineses. Ana Maria Amaro, Introdução da Medicina Ocidental em Macau e as Receitas de Segredo da Botica do Colégio de São Paulo. É uma edição do Instituto Cultural de Macau, de 1992. Volte para a semana, com mais livros e mais autores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto